Ela ia mimada de beleza e eu pé ante pé seguia-a como um imano que fica preso à memória que fica. No entanto, a indecisão foi acendendo o meu espanto e para que não ouvisse os meus passos descalcei-me. E descalço ia no encantado encalço do seu encanto. De repente ela parou. Fiquei mudo de atitudes e antes que eu falasse disse calce! E eu calcei-me. Pronto, foram umas palminhas assim um bocado chocas e tal. Estendeu os braços carinhosamente e avançou de mãos abertas e cheias de ternura. És tu, Ernesto, meu amor! Não era, era o Bernardo. Isso não os impediu de terem muitos meninos e de não serem felizes. É o que faz a miopia. Ainda foram as palmas um bocadinho de chocas. Tenho um amigo que casou duas vezes e não teve sorte nenhuma com nenhuma das mulheres. A primeira deixou, a segunda não. A segunda não. E o Ciganito, o Ciganito entrou a correr na pastelaria. Espera aí que o Sebastião está a tirar uma fotografia. Não vai perceber, é o Bernardo. Eu queria regir. O Ciganito entrou a correr na pastelaria e perguntou ao homem de Balcão. Não tem pastéis? Não, senhor, só temos pastéis. Então dê-me um pastel. Só criou um.